Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society, aproveitar a promoção que é se inscrever no canal e acionar o sininho que é de graça, ajuda para caramba, você não tem noção do como vai ajudar aqui e hoje é dia de cesta sombria e eu vou falar do caso da Aileen Wuornos e hoje vai ser um cesta sombria com eu recomendo Amazon Prime Monster, filme com a Charlize Theron. Então vamos lá, deixa eu falar rapidinho aqui do filme e aí eu vou contar a história da Aileen Wuornos porque o filme está muito perfeito em relação a isso. O filme Monster, ele é uma produção alemã, americano e alemã, né? Ele saiu em 2003, ele tem uma hora e 49 minutos e ele é dirigido pelo pelo Pat Jenkins, né? E no elenco ele tem a Charlize Theron e a Christina Ricci, que são as grandes estrelas, tem um monte de ator legal, o filme é muito bom, tá? A Charlize Theron ganhou o Oscar como melhor atriz merecidamente, assim, ela está assustadora no filme, ela, para quem viu os documentários da Charlize Theron, da Aileen Wuornos e conhece todos os trejeitos dela, todos os maneirismos que ela tem, assim, a Aileen Wuornos tinha um lance, assim, bem surtado, uns acessos de fúria, os trejeitos de se mexer e tal, e a, então quando você já, por exemplo, no meu caso, eu já tinha dois documentários, que aliás tem na Netflix sobre a Aileen Wuornos, que são muito legais também, que é um ela tentando sair da pena de morte, né? Lutando para convencer os jurados que ela foi vítima e não uma assassina serial, né? E o outro dela pedindo para ser executada, então eu vou chegar lá, então vamos falar rapidinho do Monster. O Monster, ele vai contar a história maravilhosa, não a história maravilhosa, a triste história da Aileen Wuornos, né? De forma maravilhosa, muito bem. Ele vai focar muito na relação dela com a namorada, né? A relação de carência que a Aileen Wuornos tinha, e ele vai dar um enfoque no filme, no sentido que ela começa como vítima, então o primeiro crime dela vai acontecer. Então vamos lá, vou contar a história da Aileen Wuornos, e aí eu vou mesclando com o filme. A Aileen Wuornos, ela nasceu, então deixa eu pegar os dados dela aqui, só um minutinho. A Aileen Wuornos, ela nasceu em Rochester, New York, em 29 de fevereiro de 1956, ano bissexto, que doideira, nos Estados Unidos. E ela foi executada com injeção letal no dia 9 de outubro de 2002, aos 46 anos de idade, na Flórida, né? Ela teve injeção letal, ela foi cremada, né? E ela foi condenada a 6 acusações de homicídio, mas que ela teria matado 8 homens. Então o que acontece? A Aileen Wuornos foi uma menina diferente, assim, ela sempre teve uma dificuldade de se adaptar com as outras crianças, ela usava muito, há indícios que ela foi abusada quando ela era criança, né? E esse abuso fez com que ela sentisse essa ferramenta sexual ser potente com os garotos. Então ela usa disso, os meninos pagavam pra ela mostrar os seios. Então ela foi uma pessoa com uma baixa autoestima. Ela tinha sérios problemas, assim, com o modo como ela se via, né? Ela se achava uma garota que não era bonita, que não era desejada. Ela tinha um jeito muito masculino, né? E isso também gerava um conflito nela, apesar de ela não se considerar gay, homossexual, mas ela demorou pra trabalhar isso na cabeça dela. Ela foi presa várias vezes por prostituição, então ela não tinha uma estrutura familiar legal, ela vivia nas ruas, né? No filme vai mostrar bem isso, de uma maneira bem interessante, assim, ela morando, ela tinha um storage, né? Aquelas garagens que você aluga pra deixar as coisas dela, assim, e aí você vê que tudo ela, pra ela é a base de usar o sexo pra negociar e era como ela conseguia. Ela ficava na beira da estrada, né? Ela era uma prostituta de beira de estrada mesmo e ela pedia carona, né? Vinha, ela tinha um esquema, então ela pedia carona, ela perguntava pra pessoa, começava a falar que ela precisava visitar os filhos e tudo mais. Ela casou em 1976 e se separou já, né? E aí o que que ela fazia? Ela começava com uma conversa, que ela precisava visitar os filhos e tal e oferecia o sexo, né? Na beira da estrada. Uma profissão extremamente arriscada, né? Principalmente nesse esquema nos Estados Unidos. A gente sabe aqui no Sexta Sombria que há vários casos de assassinos seriais de prostitutas justamente por ser um público que ninguém lá se preocupa, né? Infelizmente, às vezes o serial killer vai conseguir matar muitas vítimas em função de pegar um público que não é visado pela sociedade. Então, ou uma comunidade negra ou prostitutas ou indígenas, como eu falei aqui do Pedro Alonso Lopes, né? Como tinha lá em Matamorros, no México, com Adolfo Constance, que ele pegava numa região e só quando matou um homem branco, um americano aqui, que as pessoas vieram atrás, né? Então, ela fazia isso. Ela começa a fazer os programas e tal e ela, no filme, ela vai se interessar pelo personagem da Christina Ricci, que vai ser o grande amor da vida dela, né? Eles colocam essa namorada dela como uma pessoa, e a Christina Ricci está muito bem no filme também, assim, que era uma garota, que era lésbica, né? Que tinha uma série de problemas com a família religiosa, que não aceitava isso da parte dela. E aí, elas vão fugir, e a Irlin Mouros, na noite do primeiro encontro que ela teria com a personagem da Christina Ricci, ela vai fazer um programa, né? Pra conseguir dinheiro e tudo mais, e o cara começa a tratá-la muito mal, e o cara vai bater nela, vai apagá-la, vai amarrá-la e vai querer abusar, né? Vai abusar dela sexualmente, vai estuprá-la, e ela consegue se soltar e ela mata o cara. E aí, o filme, ele vai adotar uma ideia que, assim, ela pega o carro do cara, ela vai pegar o dinheiro, então, ela vai falar pra personagem da Christina Ricci que elas vão fugir juntas, e realmente elas vão fazer isso. A Irlin Mouros, ela teve um killing spree, o que que acontece? Ela vai ficar fazendo isso durante o ano. Depois desse primeiro crime, ela tentou arrumar emprego, tentou... No filme mostra isso de uma maneira bem interessante, assim, A dificuldade que ela tem de tentar levar uma vida normal, a falta de estudos, é triste e engraçado, assim, ela vai numa entrevista de emprego pra ser advogada. Ela não tem um estudo nem nada, e ela pega, ela vai, com as credenciais, o cara trata super mal. Então, ela cria um ódio contra os homens, né? Na figura dos clientes, tem um... E ela começa a andar com a arma, né? Essa arma, que no filme, por exemplo, começa, ela tinha decidido se matar. E ela sai pra beber, gastar todo o dinheiro que ela tem, e se matar no final da noite. E quando ela conhece, é o personagem da Christina Ricci que vai mudar a vida dela. E aí, ela vai usar essa arma pra cometer os crimes. E no filme, eles vão fazer uma abordagem no sentido da Arlene Warners reviver aquele estupro e projetar nos homens essa misoginia deles, e ela tem um motivo pra poder matar o cara. Tanto que tem uma cena que é muito doida, que ela começa, ela sai pra fazer um programa com o cara, assim, com um gordinho lá, e aí ela começa a agredir o cara, assim, verbalmente, e já com a arma na mão, pra meter bala no cara. E o cara fala, não, é minha primeira vez. E ela fica com dó do cara, e ela percebe que o cara não tinha intenção de fazer mal pra ela, mas ela, então, no filme, vai fazer essa abordagem que ela estaria projetando nos homens, que todos os homens fariam aquela violência que ela sofreu a primeira vez. E aí, ela vai atacar primeiro antes de ser atacada. Ela vai fazer oito vítimas. A última vítima dela vai ser um policial, né? E aí, a casa vai cair pra ela. Ela tem um outro cara que dá carona pra ela, e ele fala, olha, eu vou te ajudar, tal, eu não quero fazer. O cara é um religioso, né? Se vê, provavelmente, ele é de uma igreja evangélica americana. Ele fala, não, eu vou levar você pra minha casa, eu e minha esposa vamos te dar uma ajuda, tal. E ela surta com o cara, deixa a arma cair, ela faz o cara ajoelhar no chão, encosta o carro, e mata o cara. O cara fala, pô, eu só quero te ajudar, tal. Então, ela vai criar, ela vai ver na figura masculina e devolver tudo aquilo que eles fizeram com ela. Há muita controvérsia sobre a história da Arlene Worms. Se ela realmente foi estuprada e começou a fazer isso, como é colocado no filme, ou, né, que há uma hora decidiu realmente meter bala nos caras e ganhar mais dinheiro com isso, roubando o carro. O filme, ele é bem incrível, assim, a história dela é muito difícil. Ela era uma pessoa muito intensa, muito controversa, assim, ela muda muito rápido de ideias, né. Nesses documentários que tem na Netflix, o primeiro é ela tentando provar que ela foi vítima e que ela matou os caras porque os caras queriam estuprá-la. Aí você vai descobrir que não foi, nem todas as histórias foram assim, né. Você vai ter o cara que escapou e tudo mais. Então, você vai ter um cenário, assim, de, de... que não vai corroborar com a versão dela. Porém, é muito difícil, né. A gente já viu em outros vídeos aqui como as mulheres sofrem em relação a essa ideia de ter essa credibilidade da punícia. E ela matou um policial. Então, há também uma certa má vontade na hora da investigação. Porém, ela também era uma pessoa que não era fácil de lidar, que eu tinha esses arrobos de violência, né. Ela vai ser presa, né. Vai ter todo um esquema, assim. Toda a sequência da prisão e a cena da traição da personagem da Christina Rich, que é a namorada dela, que ela se liga que a polícia está junto com ela e está querendo que ela confesse os crimes, né. E o filme vai acabar, elas nunca mais se falaram, depois ela vai indicá-la no tribunal e tudo mais. E o segundo documentário que tem na Netflix, que é muito legal, que eu recomendo também, é o segundo processo em que a Eileen Warnes desiste de pleitear a inocência dela, diminuir a pena, sair do corredor da morte, e ela entra com o processo para acelerar o processo de execução legal dela. E ela vai vencer isso e ela vai ser executada, então, em 2002, né, por injeção letal. Ela começa... Ela não deu mais sentido de estar viva. A traição dessa namorada dela, assim, e da mudança, porque ela possui todas as fichas dela nesse relacionamento. Ela quis mudar de vida, ela quis ser uma outra pessoa. Mas ela tinha... Se você olhar, o filme deixa isso bem claro, mas é muito interessante. se você pudesse assistir os documentários, porque você vai ver isso, ela tem uma certa... Ela tinha uma certa infantilidade na hora de lidar com as questões, né? Pela falta de um lar que desse uma boa criação, que desse as mínimas condições para ela ter desenvolvido tudo isso. Então, assim, ela poderia ter tido tudo de bom, assim, na vida dela e acabou não dando certo. Deixa eu ter... Estão me mandando mensagem aqui? Show. E ela poderia ter... É... Conseguido muita coisa. Ela era uma pessoa que era muito capaz. Ela tinha uma argumentação, assim, só que as porradas consecutivas que a vida deu para ela foram criando esse monstro, né? Ela foi considerada um monstro. Uma coisa que assustou muito a sociedade americana foi ter uma serial killer num âmbito quase que masculino, assim, de matar como se fosse um homem. E isso chocou demais, né? De matar e largar os caras na beira da estrada, assim. Então, isso foi um grande choque, né? E chamou muito a atenção, porque ela vai ser a serial killer dos tempos modernos. Quando você tem esse boom do serial killer que começa no final, no meio dos anos 70 e em diante, né? Que você começa a explorar mais essa ideia a partir do Mindhunter, né? Que é o livro que vai sair lá na frente e a pesquisa com o termo serial killer e tudo mais. e ela que vai entrar nessa nova etapa. Você já teve na história americana outras mulheres que foram condenadas, que tiveram relação com assassinatos, né? Mas esse lance de matar, dando tiro, de matar meio no impulso, ou sair já com a ideia... Aí você começa a perceber, o filme mostra, que ela já saía com a intenção de pegar o cara, ver um cara que ela considerasse escroto e meter bala no cara pra ela ter um motivo, assim... A culpa que ela sente, né? A cena na hora que ela aparece no filme Monster, que ela veio pra tomar banho, que ela tá toda cheia de sangue e a... a... a companheira dela tá falando do outro lado, pergunta se ela tá bem, ela fala, eu tô bem, assim, você vê o olho dela, que foi a primeira vez que ela matou. A segunda vez que ela matou, ela tá toda coberta de sangue, assim, vai tomar o banho e o nojo que ela sente disso, assim... Então, é muito interessante, né? E vale a pena dar uma assistida no Monster e nos dois documentários que tem na Netflix. E esse foi o Cesta Sombria sobre a Aileen Wuornos. Uma pena, né? Uma história triste, uma pessoa que sofreu muito, foi uma vítima da sociedade, mas... que se tornou um algoz de outras pessoas e respondeu isso. Toda violência que ela recebeu, ela devolveu de uma maneira totalmente distorcida, assim, e acabou pagando por toda a história que ela construiu. O poema de hoje, ele é... o nome dele é... Os Monstros do Seu Passado. E aqui vamos de novo naquele conceito. O serial killer, ele não se faz no momento. Existe todo um processo que vem em construção do passado que vai alterando a percepção dessa pessoa durante a vida e que ela vai chegar e vai cometer uma série de atos muito ruins, assim, e aí a gente não tem... não vai ter controle sobre isso daí. Então, o poema é Os Monstros do Seu Passado. E então, Os Monstros do Seu Passado retornaram com força total. Vieram sedentes por causar dor e desespero em seu angustiado coração. Tudo porque você simplesmente abriu as portas e os chamou de volta, sem ao menos se dar conta disso, achando que foi outra pessoa que os abriu. É muito interessante porque no filme do Monster coloca justamente isso. Quando ela vê a personagem da Christina Ricci e a Aileen Wuornos no papel da Charlize Theron, a Charlize Theron no papel da Aileen Wuornos tenta recomeçar, ver toda uma esperança e na noite do primeiro encontro delas, assim, combinado, vai vir tudo de volta e vai desencadear o processo em que ela vai se tornar um monstro do filme, né? Que vai matar, vai matar sangue frio, vai vir todas essas pirações que aparecem no filme. Deixe o seu like, deixe o seu dislike, comenta aí se você já assistiu o filme Monster, comenta aí se você já assistiu algum desses documentários, se você sabia da história da Aileen Wuornos. Se puder, passe o vídeo pra frente, se inscreva no canal e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria.